Me fascina o seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa, o vento faz parar Quando fala, me posita no ar Me conquista, querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta vem Pra te ganhar de norte a sul Não, 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 não